E aí Harry Bakers, aqui é Vitor Rodrigues do Fudo Priest, estou convidando vocês aí de Poços de Caldas e Região a comparecer no festival Brothers of Metal que acontecerá no dia 20 de dezembro. Nós do Vudo Priest estaremos divulgando o álbum Mandu e divertindo o palco com outras bandas aí de Peixes. Então não esqueça, dia 20 de dezembro o festival Brothers of Metal, Vudo Priest e vamos voduzar Headbangers! Sexte anos de harmonia, broken, because hell is bad! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti